Olá meus queridos, Deus abençoe você, aqui estou mais uma vez para fazer um vídeo, mais um vídeo, estou fazendo um vídeo rápido para agradecer a Deus em primeiro lugar, agradecer a todos os irmãos que estão, os inscritos, por esse tempo, teve um tempo que teve meio parado, porque eu não divulgava, graças a Deus agora está crescendo o nome do Senhor Jesus, meus irmãos, então eu vou ler uma palavrinha, que Deus vai abençoar, nós todos, amém? O nome do Senhor Jesus, que diz, estou aqui com a minha vida, diz assim, no Salmo 40, Esperei confiantemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei, por socorro. Tirei-me, tirou-me de um poço de perdição e um tremendal de lama, colocou-me os pés, soma uma rocha e me firmou os passos, amém? Bem, aqui mais abaixo diz assim, bem aberturado, o versículo 4, bem aberturado o homem que põe o Senhor para a sua confiança, não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados a mentira. Bom, esse versículo é muito grande, tá gente, nesse capítulo. Então, eu li só essa partezinha aqui, tá bom? Se você quiser, leitou-me, medite. Então, Deus está querendo dizer aqui, esperei com confiança, confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim, né? Me ouviu e me ouviu quando eu clamei por socorro, amém? Então, eu fico com essa palavra. Então, eu esperei confiantemente no Senhor. Eu estava até desistindo de fazer o continuato no canal, né? E, porque não entrava ninguém, mas a graça de Deus, agora Deus está abençoando, né? E hoje está fazendo um aninho, um aninho de canal, né? Eu sei porque eu vi o vídeo, o primeiro vídeo que eu fiz, né? Procurei no primeiro vídeo e estava ali a data que eu já nem me lembrava mais, né? Então, Deus abençoe você. Eu agradeço só, meu Deus, né? Vou fazer uma oração agora para agradecer, meu Deus. Poderoso Deus, eu te agradeço, Pai, em nome de São Jesus, para o Senhor ter dado essa oportunidade de abrir esse cantinho, esse canal, né? Para entregar a sua palavra, falar e fazer amizade com meus amiguinhos. Em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoe todos eles, guarda, proteja eles. Meu Pai, coloque anjo ao redor de cada um, Pai querido, Pai amado. Visita cada irmão, cada irmã, cada família. Coloque anjo ao redor de cada um, guarda, proteja todos. No poderoso nome de Jesus, se tiver bem doente, que seja curado, Pai. Que o Senhor vá cumprindo, dá com teu sangue, com teu mão desagrada e salva-se, Pai. No poderoso nome de Jesus, só adeçoa todos eles aqui, que eles venham crescer junto comigo. No nome de Jesus, amém. Amém, Deus abençoe você, né? Então, se inscreva aí, dê o likezinho para mim. E seguimos, dá o likezinho aí para mim, ó. E seguimos em frente, né? Ajudando um ou outro, eu ajudo vocês, vocês me ajudam. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe a todos. E fique com este vídeo, fique com o Senhor Jesus, entregue a sua vida para o Senhor, enquanto é tempo. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, ok?